O que é isso? Porigo, tu conheces os meus pontos fracos Eu não sei como os hei de ocultar O meu mal é que os homens vilhacos Quase sempre são bons a dançar Tira a mãozinha daí, já sei que é bom mas não é pra ti Tira a mãozinha daí, já sei que é bom mas não é pra ti Se me queres para teu par, porta-te bem, trata-te dançar Tira a mãozinha daí, já sei que é bom mas não é pra ti Tira a mãozinha daí, já sei que é bom mas não é pra ti Tira a mãozinha daí, já sei que é bom mas não é pra ti Se me queres para teu par, porta-te bem, trata-te dançar Tira a mãozinha daí, já sei que é bom mas não é pra ti Um passo para a frente, um passo para trás Trabalho de repente, uma volta darás Um passo para a frente, um passo para trás Trabalho de repente, uma volta darás Ai que bem que bailas vilhaco Eu quero um balão contigo Ai que bem que bailas vilhaco Que importa que seja um brilho És outra vida como eu nunca vi Vais convidar-me, puxas-me pra ti Eu deixo vir, pois gosto de dançar contigo E quando danças sabes me envolver E no salão para tudo a ver Já vou esquecer-me que em teus braços corre o perigo Tu conheces os meus pontos fracos Eu não sei como sei de ocultar O meu mal é que os homens vilhaco Quase sempre são bons a dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é pra ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é pra ti Se me queres para teu par Guarda-te bem, trata-te dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é pra ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é pra ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem, trata-te a dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Um passo para a frente, um passo para trás Para lá de repente, uma volta darás Um passo para a frente, um passo para trás Para lá de repente, uma volta darás Ai que bem que bailas, vilaco Eu quero bailar contigo Ai que bem que bailas, vilaco Que importa que seja um frio Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem, trata-te a dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem, trata-te de dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti